Opa, salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o trigésimo nono episódio de The Legend of Dragoon. Ele vai falar lagoon, The Legend of Dragoon para Playstation 1. No episódio anterior, nós chegamos aqui em Cachua Glacier, a gente passou por toda essa parte, a gente desceu até aqui numa parte do subsolo, enfrentamos o Indigo, que era o chefe aqui do local, passamos ele numa tranquilidade só, e agora nós vamos seguir para a Torre of Flanvel, que era o nosso real destino, a gente vai perseguir o Lloyd para tentar salvar a Rainha Tereza. Beleza, chegamos aqui na Torre de Flanvel. Essa torre estilosa aí, não. Aí diz que a Rose explicando a lenda que essa torre era uma base flutuante dos Wingles durante a campanha Dragão, né? Ou seja, algo que foi construído por Wingles, né? E era uma fortaleza voadora, né? E aí o Lloyd deve estar escondido aí com a Rainha Tereza, né? Então bora entrar aqui, vamos ver. Esse episódio aqui, Dicas de Passagem, ele vai ser bem mais curto do que o anterior, tá? Porque aqui esse local é bem curtinho. Aqui tem o Spirit Ring. Aqui, cara, acho que vou fazer uma coisa importante primeiro. Eu vou botar uma adição no Dart. Eu vou botar Madness Hero, só para ele encher o SP dele rápido. Aí com uma batalha, provavelmente eu já encho o SP todinho para a batalha aqui com o Lloyd, tá? Porque eu vou precisar usar Dragon na batalha. Bom, a batalha é repetida, mas até vou mostrar só para vocês verem rapidinho. Como eu vou ficar também com pouca coisa de batalha. Aí depois eu começo a cortar já. Vou usar mais aqui a adição com a Meru e com o Dart. Agora é porque eles estão precisando mais encher, né? O Rashad tá com a... Acabar a cheia ali, né? Beleza, eu já tenho, ó. Já tenho quatro barras pro Dart e já posso botar o Moon Strick de novo, né? Porque é isso aí, até chegar no... Até chegar no Lloyd já encher. Ou se não, enche no próprio Lloyd mesmo, porque não tem problema. E outra coisa que eu vou fazer, né? É usar ali um... Moose Renate. Vou usar esse... Esse Pochon aqui na... Na Meru. Vou usar um... Moose Renate não, né? O Sun Repsode. Vou usar aqui no Dart, porque eu gastei o MP dele. E eu vou trocar aqui a adição dele já pra Moon Strike novamente. Porque agora ele já tá com 428 DSP, então... E o restante ele a gente pra... Pra Moon Strike mesmo, que já tá bom. Beleza, bora seguir aqui, ó. Então vamos vir aqui pra esse lado. Beleza, aqui a gente vai passar agora por... Por esses caminhos, ó. Vamos passar aqui. A gente vem pra cá. E a gente vem pra esse de cá. Beleza, aqui a gente vai sair aqui nesse local. Tem um item aqui, ó. Um Mage Ring. Eu não usei pra nada. Vamos entrar aqui. Mais um caminho desse aqui, ó. Aqui vamos entrar... Nesse... Aqui, ó. Exatamente. E aqui nós vamos sair no local... Pra enfrentar o Lloyd de uma vez por todas. Tá? Então, aqui... Se vocês quiserem dar um save ali, vocês dão um save. Eu recomendo que vocês olhem bem o Life. Entrem com o Life cheio, tá? Quando o Lloyd de uma vez, ele precisa ser extremamente topado, tá? Se estiver acima da metade, já tá bom. Tá? No caso aqui, o Dart, eu tô achando que ele tá um pouquinho... Vou usar um foggy nele aqui. Tá? Não precisa completar o Life todo, tá, galera? Mas realmente porque... Às vezes o Lloyd começa com o turno e ele já... Muitas vezes ele começa com o golpe poderoso dele. Mas se você tiver com pouco Life, você pode morrer. Então... É complicado. Vou dar um save aqui. Eu vou dar aquele save de backup, né? Aquele save aqui embaixo de backup. Só pra não... Pra se der alguma coisa, né? Eu volto ali de baixo. Beleza, tá aí o Lloyd, ó. De objetos divinos aí, né? Ele continua extremamente educado ali com a Rainha Tereza, né? Fala que agradece a cooperação dela e tudo mais. E aí ele fala sobre querer... Querer trazer uma espécie... Eu nem sei falar isso... Eu nem sei falar esse número, né? De forma mais ordinal que fala, né? A espécie de número 108. Porque existem 107 espécies, né? E ele quer criar a espécie 108. Aqui... Ele não... Ele não veio, né? Não... Ele não atacou o primeiro. Então eu já vou dar um speeddown nele ali. Pra deixar a velocidade dele um pouquinho mais baixa do que o comum. Eu acho que ele vai atacar mesmo assim. Esse ataque é um pouquinho demorado, diga-se, de passagem, né? Mas é, ele vai fazer algumas vezes. Esse é o ataque mais forte dele. Mais uma batalha que não é tão complicada, mas é sempre bom você ter bastante item de cura, tá? Por isso que eu sempre trago pelo menos 5 healing wheezes, né? Comigo. Porque senão é complicado. Se você depender sempre só de um dragão de cura, você pode ficar meio complicado na parada. Então, por isso que eu já gosto de trazer os itens, que assim eu já fico numa boa. Essas magias, cara, eu vou aproveitar essa batalha com ele e vou gastar tudo. E aí depois com a Meru. Vamos lá, atacar ele aqui. Beleza. Ele não vai tomar dano, né? Ele não vai tomar status, né? Então não adianta querer... Depender disso. Esse ataque aí até não é tão forte assim, né? Esse aqui agora você pode ver de vez em quando ele vai dar uma desviada, né? Que nem ele fez naquela arena no começo do jogo, né? Que nem ele fez agora. Mas a gente já tá acertando ele muito mais vezes, né? Deixa eu usar aqui um... Eu vou usar o Black Rain nele, cara. Não consigo apertar o botão muito rápido. Não dá um dano muito alto, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Isso me preocupa, cara. As magias geralmente me preocupam um pouco. Logo essa na Meru... Não sei não, hein? Não foi tão preocupante, mas também não foi calmo demais, né? Um dano de 400 de life, né? Não é pouca coisa. O Lloyd vai tomar um dano muito alto do Rachel, né? Acho que eu vou transformar o Rachel primeiro em Dragoon. E o Power Up, acho que vai ser vantagem jogar no Rachel também, tá? Porque aí pelo menos ele vai dar bastante dano. Só que ele mesmo com os Dragoons, ele desvia. Ó, desviou. Acho que como Dragoon, vai ser melhor atacar magia, cara. Deixa eu usar aqui... Deixa eu usar um Fog aqui na Meru. Beleza. 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 Dá uma Spira pela Meru no Rachel. Acho que vou atacar com magia. Ver se vai dar um respaldo diferente. Eu acho que até já comentei durante a série aí do meu Dragoon, que eu acho que um dos defeitos do jogo é a gente não poder destransformar quando você tá em Dragoon, né? A não ser ou só quando você morre que você perde a transformação, né? Ou quando acaba a batalha antes de acabar seu SP, né? Deveria ter um botão que você pudesse destransformar. Deveria ter um botão que você perde a transformação, né? Vai ficar bacana. É, eu acho que Dragoon não é uma opção muito boa mesmo, não acho que ele vai matar, hein? É, exatamente, Dragoon acaba não sendo uma opção muito boa por causa disso aí, ó. Ele pode usar o item pra matar, eu vou trazer ele de volta. Ele tá em posse da Dragon Buster, né, então... É, eu errando ainda vai ficar muito bonito de se ver, né? Não posso ficar errando, não. Esse power up eu vou usar no rachan no momento certo, daqui a pouquinho eu vou usar nele. Vou dar uma ajuda no dano, só não posso ficar errando o golpe e nem desviando, né? Porque se ele ficar desviando também vai ficar complicado. Olha lá, ele tá desviando demais, cara. Beleza. Beleza. Vou atacar de novo. Esse ataque também é complicado. Beleza. Vou atacar de novo. Esse ataque também é complicado. Beleza. Eu já apertei, cara. Por que que você errou? Cadê magia? Eu vou usar um... Vou usar um fogo. Cara, eu vou arriscar. Vou arriscar com a Meru, vou usar o coiso. A Meru, ela é rápida. Talvez dê tempo de usar todo o Dragon dela antes de ele tentar me matar. Ele tá usando muito golpe variável, cara. Eu tô um pouquinho preocupado com isso. Vou rec challenge. Beleza. Quem que vai agora? É Arrisquei Fazer o que? Paciência Isso é uma coisa que eu recomendo que vocês não façam Eu estou arriscando Eu sou teimoso, mas não é pra fazer Transformar em dragão Nele é meio complicado Eu até estava esquecendo disso Porque teve uma batalha que eu fiz com ele Recente, que ele não usou esse golpe Consegui transformar e ele não usou Mas é melhor não fazer Tá vendo que ele já fez duas vezes Agora nessa batalha Então é melhor não fazer A não ser que você tenha só uma barra só Que nem eu fiz lá na Grandia Se tiver uma barrinha só, aí você faz Deu um lag bem na hora do golpe Puta merda, viu Vou usar aqui uma guarda Então evita Ué rapaz, eu estou apertando e não está dando certo Não é possível Começou um barulho meio infernal agora aqui no meu prédio O computador está querendo começar a ficar com graça Vamos ver, vai remover Boa, não desviou e não errei o golpe Isso é muito importante Vamos lá, Rachal Vamos lá, eu quero que você acerte agora Aê garoto, aí sim Aí sim Vou gostar desse Fatal Breeze também Desculpa aí pelo barulho do botão que você deve estar escutando Mas aí tem que apertar assim Já está quase, já está no vermelho Agora com o golpe que eu aceitei do Rachal Errei, legal Mais uma magia É, no Dart eu acho que não faz tanto efeito na magia Vamos ver Não, faz sim Faz bastante efeito Caraca Não, não desvia Boa Ele vai fazer o golpe maldito dele, né Como sempre Espero que o pessoal aguente Montou Ah, mais um desgraçado Tinha que ter dois turnos seguidos, né Fala a verdade Tinha que ter dois turnos seguidos, não tinha? Tinha Vou usar um Jupeer Eu vou Não, não vou arriscar não, cara Vou arriscar Seja o que Deus quiser Errei o golpe Ah, deu certo Beleza Derrotei Ah, tem várias cenas agora aí Uma sucessão de cenas Por isso que eu até preferi deixar para esse episódio Por algum motivo o Dart deve estar cansado, né Está com o poder dele bem reduzido Está com o poder dele bem reduzido aí Os dois estão com Olha quem chega aí, ó Aparece a Wink aí pedindo para a gente perdoar o Lloyd O que é totalmente explicável, né Porque ele salvou ela duas vezes, né Então tem tudo isso Para ela ele não é uma pessoa ruim, né Beleza Aí o pessoal todinho sai da... Sai e deixa o Dart sozinho lá com o Lloyd, cara Igual o Wink Falando para a gente confiar, para confiar nele, né Confiar no julgamento dele, né Aí ele pergunta para ela, né Por que que ela... Por que que ela... Por que que ela entrou na frente do golpe, né Do Dart, sendo que ele usou ela para poder pegar os objetos, né Os objetos divinos lá, os objetos sagrados, né E que usou ela, né Tipo, ela fala que mesmo sendo subverdade Ele salvou ela duas vezes, né Ela inclusive vem falar que a Shanna foi levada Por um homem chamado Imperador Dias, né Porque ele fala para que o... Para que ele leve os três objetos divinos lá para ver o Web Aí ele entrega para o Dart os objetos Aí ele fala para o Dart matar ele E partir para o Web Que ele vai dedicar a morte dele pela partida Ele dá um murrão na boca do Lloyd Vai dar uma liçãozinha de moral Falando que a morte dele não vai trazer ninguém que já se foi de volta Aí o Dart aparece aí Aí ele vai explicar para todo mundo aí O que que aconteceu, né A explicação foi levada aqui Agora eles querem realmente ver Até para ter uma resposta Sobre o tal Imperador Dias, né Porque o Imperador Dias, ele... Dito que ele morreu, né Na Campanha Dragão, né Então o que ele está fazendo vivo, né Aí a Tereza concorda em deixar o... O espelho da Lua, né O Moon Mirror com o Dart, né Porque ele está indo para a V-Web E ele precisa dos três objetos, né E é isso aí, bom Aí decidiram que agora a gente vai ter que ir para a V-Web com os objetos, né Para ver se a gente consegue salvar, né A Shunny e descobrir mais sobre esse Imperador Dias Que até então está muito obscuro Qualquer história relativa ao Imperador Dias está muito obscuro, né O Lloyd está aí, né Adquirimos os três objetos lunares E é isso, galera Eu vou finalizando por aqui Eu espero que você tenha gostado Que você viu Se você gostou, quer ajudar o canal Curta, comenta, compartilhe E favor, isso ajuda demais a gente Aqui não precisa mais nada além disso Eu sempre dou ênfase aí A você comentar E compartilhar nas redes sociais Que isso ajuda bastante, né Já tendo por baixo Que você assistiu o episódio até aqui Que também é uma das coisas muito importantes Que é assistir sempre os vídeos até o final Eu quero desejar a todos aí Um feliz ano novo, né Que 2017 seja um ano muito bom para todo mundo, né 2016 não foi um ano lá muito bom Em vários aspectos Para a gente, né Infelizmente Mas que não cabe dizer aqui nesse vídeo Mas eu espero e torço Que 2017 seja um ano muito bom Tanto para mim Como para vocês aí No pessoal mesmo E que vocês continuem apoiando A Elison Guides aí em 2017, beleza A gente conta com vocês Para quem sabe no final de 2017 A gente tenha pelo menos já 2 mil inscritos Quem sabe, né A gente conta aí com a ajuda de vocês Divulgando sempre Passando para os amigos, né Porque vocês sempre vão achar pessoas Que também cultam as Berseries Sempre que você divulgar Em algum grupo no Facebook Qualquer lugar que você pode divulgar Você está sempre ajudando a Elison Guides Sempre Tenha isso em mente, beleza Então muito obrigado a todos Um feliz 2017 E até o próximo Fui E até o próximo